Vamos observar aqui os resultados da Blau Farmacêutica referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 30,6% de 362.648 para 473.569, ganho de 110.921, lucro bruto subiu 68,2% e o lucro operacional menos 30,8%, aí um recuo, e o lucro do período menos 29% de 99.396 para 70.548, recuo de 28.848. A margem bruta ganhou 8,84 pp de 30,67% para 39,52%, margem operacional está recuando 19,75 pp e a margem líquida menos 12,51 pp de 27,41% para 14,90%. Positiva aqui ganho de receita, porém olha aqui na redução do lucro. 2T24 para o 3T24 a receita sobe 1,8%, lucro bruto sobe 10,3%, lucro operacional mais 46,3% e o lucro do período mais 44,8%. A margem bruta ganha também aqui 13,04 pp, margem operacional mais 6,77 pp e a margem líquida ganha 4,42 pp. De 10,48% para 14,90%, variações boas aqui na base sequencial trimestral. Vamos ver alguns detalhes aqui da RE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita está subindo 30,6% e os custos aumentaram 13,9%. Com isso fechou, resultado bruto 68,2% maior, de 111.228 para 187.132. As despesas, receitas operacionais 3T23, saldo positivo de receitas 41.146 para despesas aqui no 3T24, menos 81.675, variação de menos 122.821. Como isso fechou, um lucro operacional 30,8% menor, de 152.374 para 105.457. E com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 282% de menos 2.614 para menos 9.993. O resultado antes dos tributos sobre o lucro recuou 36,3% de 149.760 para 95.464. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro de 98.918 para 69.210, que era de 30% atribuído aos sócios de 99.396 para 70.548, redução de 29%. Vamos observar aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,04. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$17,25. E o PL está em 16,54, eu acho mais interessante com o PL um pouquinho mais baixo, aí perto de 10, entre 5 e 10, acho mais seguro, ainda mais aí com os juros subindo de novo aqui no Brasil. Então, atenção em relação ao PL aqui, né? E o PSR está em 1,84, eu prefiro um PSR abaixo de 1,5 e o PVP aqui está em 1,48. Estamos pagando R$17,25 por uma ação que vale R$11,69, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 47,6% a mais e o retorno sobre o patrimônio, o líquido está em 8,9%. Eu acho mais interessante um retorno aí acima de 15%, em torno de 15%. Então, o PL aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado, o PSR um pouquinho elevado. E o VPA aqui também, talvez aí um pouquinho elevado, com o retorno poderia estar um pouco melhor aqui, hein? 8,9%, aí perto dos 15%, estaria mais interessante. Valor de mercado 3 bi, R$0,94 mil, com dividendos últimos 12 meses 2,2%. Alavancagem considerando uma dívida líquida de R$117,565. E um resultado operacional últimos 12 meses, R$265,915, está em 0,4, ok? Abaixo de 1 aí, tudo certo. Dívida líquida menor do que o resultado operacional últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido está baixinho também, 5,6%, observando a dívida líquida de R$117,565. E um patrimônio líquido de R$2,097 mil. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho, 2024, R$15,50, e as mínimas lá em R$9,41 aqui. Subiu bastante, hein? 6 meses para cá, 66,47% nos últimos 6 meses. E desde o começo do ano, está acumulando alta de 11,16%. Observando aqui os últimos 12 meses, está com alta de 3,48%. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 6,8% de R$362,648 para R$387,474. E o lucro recuou 72,2% de R$99,396 para R$27,674. Margem aqui, 27,4% para 7,1%. Aqui no 1T24, a receita recuou 7,2% para R$359,680 e o lucro subiu 44,9% para R$40,000. E a margem aqui, 11,1%. No 2T24, a receita subiu 29,3% para R$465,000 e o lucro subiu para R$48,733,21,6%. Aqui já observamos, 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui então, acumulado 9 meses. Importantíssimo observar aí o resultado acumulado, comparando com o período anterior, de janeiro até 30 de setembro. Aqui 2023 para 2024. A receita acumula alta de 31,8% de R$985,157 para R$1,298,000. Porém, o lucro está acumulando baixo aqui, menos 28,3% de R$222,134 para R$159,371. Margem aqui de R$22,5 para R$12,3. Então, aqui é um ponto de atenção, hein? Margem caindo bastante aí, lucro caindo bastante, apesar do ganho da receita. Vamos ver os últimos 12 meses aqui também acumulado. Últimos 4 trimestres contra o ano completo 2023. A receita vem acumulando um ganho de 22,8% de R$1,372,000 para R$1,685,000. E o lucro baixa de menos 25,1% de R$249,808 para R$187,000. Então, a margem aqui de 18,2% para 11,1%. Essa curva aqui, receita subindo, bastante interessante sempre. Porém, não me agrada muito quando a receita vai subindo e o lucro aí vai descendo, né? Porém, variações positivas, indicadores aí. PL aí que está um pouquinho elevado, na minha opinião. Com base nos padrões atuais da economia, obviamente, né? Não que esteja tão elevado, mas com a economia aí tão desafiadora, né? Novamente aí os juros subindo, ou mesmo que não subam mais. Ainda assim, estão bem elevados. Então, atenção aí ao cenário econômico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.